Uma noite bastou pra mudar nossa história Foi um cupido, vi seu sorriso, não saiu da memória Meu telefone eu fui dar, e ela nem pra ligar Mas como era pra ser, eu não parei Depois de te adicionar, você me esperou voltar E olha que eu me atrasei Amor sem fim, você pra mim Somos invencíveis O meu milagre é te amar Foi o seu sino luar Que nos fez tão incríveis E a gente viajou Virou o mar Aceita você Bianca Como uma legítima esposa E então casamos Fizemos planos Juntos vamos ficar A gente sabe sonhar Nosso amor vai passar Venha o que vier Eu estarei Ao seu lado pra te amar Eu tenho tanto pra dar Vai ser o bastante, eu sei Amor sem fim Você pra mim Você pra mim Somos invencíveis E o meu milagre é te amar Foi o seu sino luar Que nos fez tão incríveis Amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim Você pra mim Você pra mim Somos invencíveis Amor sem fim E o meu milagre é te amar E o seu sino luar Que nos fez tão incríveis Foi o seu sino luar Que nos fez tão incríveis Amor sem fim 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 Amor sem fim